Olá, eu sou o UK, bem-vindo ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo e temos novidades sobre Arcane. Galera, finalmente parece que temos uma data pra temporada 2 de Arcane e bom, eu já tô aqui no Twitter. Primeiramente, eu estou aqui na página da Netflix Brasil, onde eles, na hora do dia 20 de agosto, colocaram esse posterzinho aqui falando das séries que foram renovadas. Dentre as séries renovadas que vêm aí, temos a temporada 2 de Arcane, data até o dia 20 de agosto, não tínhamos data, ou melhor, até algumas horas atrás não tínhamos data nenhuma. Eis que, lá na conferência da Tencent, data é China, porque sempre é China, me diz, porque sempre é China, right? Vem cá, não chega mais, porque é sempre a Tencent que fala as coisas, a gente fica sabendo das coisas pela Tencent, velho. Enfim, lá na conferência da Tencent, vídeo 5, Vision Conference, tá, não entendi esse nome? Rolou um painel, onde aparentemente a galera falou aí sobre a temporada 2 de Arcane e a data prevista é para o inverno de 2024. Então, ou seja, vai demorar? Vai, é fim do ano de 2024, mas o importante é que vem aí. Então, entre outubro, a galera falou assim, entre outubro até dezembro vai rolar Arcane. Eu acredito que vai ser na mesma época de que aconteceu o lançamento de Arcane passado, né, 2021, foi isso, enfim. E os episódios começaram a ser lançados em novembro e foi até ali dezembro, uma parte de dezembro, o lançamento dos episódios de Arcane. Então, é provável que siga essa mesma estratégia, afinal de contas, fim de ano geralmente é menos movimentado para os jogos, mas a gente ali tá em férias de verão aqui no Hemisfério Sul e pelo menos ali uma partezinha de férias de inverno da galera do Hemisfério Norte. Então, tem gente para consumir nessas datas. O que muita gente tinha de esperança é que saísse Arcane 2 mais para o começo de 2024, ali na temporada de abril, mais ou menos. Só que não ficou ali na temporada de outubro mesmo. E tá tudo bem, pelo menos a gente tem o padrão de Arcane sendo mantido, pelo menos a data de Arcane estar sendo mantida. Que nem a gente realmente aí a galera espera por coisas de Game of Thrones saem por volta de abril. Então, a gente vai começar a entender e esperar coisas de Arcane para o fim do ano. Eu não acredito que a saga de Arcane vai terminar na temporada 2. Eu acho que a gente vai ter ainda mais uma temporada para encerrar essa narrativa. Então, provavelmente no fim de 2024 a gente tem uma noção se teríamos um Arcane 3 ou não. Eu não acredito que Arcane vá muito além da temporada 3. Lembrando que é se mantendo na narrativa de Piltor Brinzal, vocês que ficam aí falando, não, porque Arcane 3 vai ser em Frior Yord. Cara, pode ter gancho para outra coisa, para outra série, em outro momento, em outro lugar de Runeterra. Mas, calma, segura aí essa sua vontade de querer ver Runeterra inteira. Não vai ser só em Arcane. Com certeza a Riot vai lançar. Espero que a Riot lance outras obras de animação. Então, eu não sei se a Riot vai querer entrar nessa parte de live action, mas tem aí um recrutamento para roteiristas e diretores de live action. Mas, assim, embora eu queira live action de logo, não sei se eu quero muito, assim, tão já live action de logo. Mantenha aí nas animações e traz um filme para nós também animado. Ok? Beleza? Fechou a Riot. Enfim, é isso. Vamos esperar para Arcane 2 em 2024. E, se gostar do vídeo, deixa um like para te ajudar bem que se inscreva no canal. Acompanhe também as minhas outras redes sociais. E o próximo está aqui na descrição. Obrigado, até a próxima e tchau. E a próxima e tchau.